Vamos lá, estou fazendo aqui a van guiada, preparando para o MD-10 E qual é a situação. Deixa eu pegar aqui um negócio de arma. A primeira coisa que vou fazer aqui é fechar a gota, porque ele já não deu certo. Não tem pouca vida, mas precisa de mana, regeneração de mana. Estou a caminho. Tropas liberadas. Aqui está falando a Vlad, e começamos aqui a minha MD-10, depois de 10 mil anos. Consciente, não é a build tradicional, porque vai começar com Lacre Negra, mas estou sem poção. Eu preferi ter mana e regeneração, que está de um ponto mais, não é muita coisa. Misturar, girar, mexer. Uma pouca pegaça daqui. Vou fazer isso aqui, vou correr. Vou dar um dano nela, se dá. Vou contar com regeneração de mana. Eita velho. Quase que me desbrocou. Libera a vanter. É, não está muito dando certo não. Vou ficar mais recuado. Vou usar essa bagaço, e você não tem que me cortar. Vou usar outra. Eu pego mais mana, mas beleza. Vai ter que encortar aqui a velha. Toca o caminho. O inimigo foi eliminado. Eu te ouço. Vem, ela está querendo dar trap Agora eu vou jogar recorda na tori Agora eu vou jogar Ah, xícola Onde é bom, eu vou jogar Não, 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 não. Sério? Sério o que é feio? 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 Sério? Sério? Sério o que é feio? Sério? Sério? Sério o que é feio? 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 Tira a torre negra Nossa, essas paradas dela É, não posso fazer muita coisa não Ela vai fazer uma apretação de armadura e eu não tenho armadura, ela deve estar com dama, tem que fazer armadura E ai, enquanto eu não E ai como seria melhor 39 de armadura, para desgatar a espada dela A Warwick já morreu 4 vezes, estava reclamando Matou 18 meninos só E ai fica nesse Choramingo ai Já é na hora Já é na hora E ai que ficou Já é na hora Criar Fora Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou voltar no meu bot Eu recomendo, nossa, 4-1 Eu recomendo, nossa, 4-1 Eu recomendo, nossa, 4-1 O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Sua torna foi destruída Falta poucos pontos para fazer Aí o golpe começa a variar Ah que legal Avança a tropa Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Me dá para vir O aliado foi eliminado. Já é na hora. O aliado foi eliminado. Nossa velho... Eita, dá dano, dá dano. Ninguém só perdeu. Como é? Eu vou esquecer. Não dá. Os caras são muito chatos. Vamos mudar meu build. Não era para estar cheio. Sua torre foi destruída. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Meu inimigo foi eliminado. Olha o lag. Você eliminou o inimigo. Apenas o dragão. O inimigo foi eliminado. Eu te ouço. Sua torre foi destruída. O inimigo foi eliminado. Será que ela deu? Estou a caminho. Um aliado foi eliminado. Misturar, misturar, girar, mexer. Um aliado foi eliminado. 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 Um inimigo foi eliminado. Um aliado 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 é driné? Um inimigo está invencível. 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 Sua corriga foi destruída. Sua corriga foi destruída. Arrui sim, fecho aqui, tomo de merda O que já era? O que já era? Perdi o meu lar O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O INEMIGO FOI ELIMINADO SEU INIBITOR FOI DESTRUIDO SESABREI VIVEMO Um aliado foi eliminado. Estou a caminho. Um aliado foi eliminado. Faz o quê aí filho? Você é louco? Seu líbido foi destruído. Seu líbido foi destruído. Seu líbido foi destruído, seu líbido foi destruído, seu líbido foi destruído. Seu líbido foi destruído, seu líbido foi destruído, seu líbido foi destruído. 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 Seu líbido foi destruído, seu líbido foi destruído, seu líbido foi destruído. Então, vale.